Bom dia a todos, portanto, dando início ao nosso trabalho e procurando seguir o mais realmente guião que recebi ontem. O meu nome é Helena Rato, eu neste momento sou a Vogal da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes, APD, e sou também a diretora do Jornal da Associação, que se chama precisamente Jornal da Associação. No passado, enfim, neste momento estou na situação de aposentada, mas trabalhei como fui na carreira de investigação científica, portanto fui diretora do Departamento de Investigação e Consultoria do Instituto Nacional de Administração, onde precisamente tivemos a oportunidade de realizar um estudo, acho que foi o primeiro estudo, sobre a situação das pessoas com deficiência na Administração Pública Portuguesa Central, e foi aí que comecei a despertar o interesse por esta causa, que é uma causa muitíssimo importante. Tenho um doutoramento em Economia, e mais não digo porque acho que não interessa aqui por esta situação, e portanto vou passar a palavra. Primeira oradora que eu tenho aqui no meu guião é Joana Pimentel Alves. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Portanto, passo a apresentá-la. É socióloga, tem um doutoramento de 2017 e um mestrado de 2010 em Sociologia da Universidade de Coimbra. Desde 2019 tem estado envolvida em projetos de investigação, explorando questões relacionadas com a deficiência, políticas sociais, vida independente, educação e turismo acessível. Atualmente é investigadora na Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Projeto de Acessível de Turismo, Co-Creation of Tourism Experience Web-Based Intelligence System. Muito obrigada e faça favor, doutora, de começar. Obrigada. Eu vou passar aqui, vou partilhar o ecrã e começo por dizer que não vou fazer esta apresentação sozinha. Comigo fará também a apresentação o Adriano, o Adriano Moura, que foi também meu colega no TECID, pronto. Começando aqui a nossa apresentação, o que eu e o Adriano vos vamos falar um bocadinho, nós vamos trazer alguns resultados do TECID e resultados esses que foram conseguidos através de dois instrumentos muito específicos. Por um lado, realizamos um inquérito nacional, a pessoa que tem 18 e 66 anos, um inquérito online de administração direta, que mais tarde teve que ser adaptado para chegar a mais pessoas, mas a Paula Pinto terá a oportunidade de falar mais sobre esses resultados e sobre esse instrumento, mas também grupos focais que foram realizados um pouco por todo o país, junto de ativistas e representantes de organizações não-governamentais e para pessoas com deficiência a nível nacional e local. Estas duas, com isto, isto permitiu-nos caracterizar algumas das dimensões e algumas das condições de vida das pessoas em Portugal e perceber como vivem estas pessoas, um bocadinho sob as asintérias regionais que vamos começar a apresentar, vamos começar de seguida a apresentar. Passo por isso a palavra ao Adriano. Bom dia, bom dia. Então, para fazer um pouco a primeira caracterização aqui sociodemográfica da amostra do inquérito online. Portanto, as pessoas que responderam a este inquérito online foram 392 pessoas que completaram o inquérito na sua totalidade e estão maioritariamente na sua idade ativa, ou seja, uma média de 45 anos. Existe aqui também, apesar de não estar no slide, existe uma sobre-representação da área metropolitana de Lisboa, ou seja, cerca de 40% de pessoas que responderam ao inquérito residiam nesta área e uma sobre-representação de pessoas que indicaram dificuldades a nível motor e sensorial, lá está, e daí ter sido criado o inquérito adaptado para as pessoas com ditas dificuldades de aprendizagem. Nos grupos focais participaram 74 organizações não-governamentais. Passando aqui para a caracterização mais específica da amostra do inquérito. Continuando para o próximo slide, Joana. Ok. Temos aqui dados em relação ao nível de escolaridade e à onibração do trabalho. Podemos ver claramente que não é uma amostra representativa das pessoas com deficiência em Portugal, pela porcentagem de pessoas que concluíram o nível superior, e isto contrasta claramente com a porcentagem residual de pessoas com deficiência no ensino superior a nível nacional, e com o facto, por exemplo, do contingente de vaga especial só ter passado à segunda fase em 2018 e 2019. Ou seja, é uma realidade bastante contrastante. Na verdade, os dados que temos aqui no inquérito ao nível de escolaridade refletem mais a realidade da área metropolitana de Lisboa, onde em 2018 e 2019 existem 37% das pessoas com deficiência no nível superior. Portanto, há aqui uma realidade que contrasta. Importa, no entanto, sublinhar que aqui no caso da escolarização, que 19% das pessoas que responderam ao inquérito mencionaram ter sofrido de discriminação ou exclusão no meio escolar, que é uma elevada porcentagem, e já vamos compreender um pouco melhor esta dimensão da escola pública. No entanto, contrastando aqui a situação perante o trabalho, podemos ver que 56% de pessoas não possuem atividade remuneratória, não possuem emprego nem atividade laboral remunerada, e podemos perceber que existem dificuldades exacerbadas no acesso a um contrato de trabalho e que contrariam claramente as expectativas de empregabilidade. Vamos avançar para as questões da educação dos grupos focais. Aqui sim, nos grupos focais, podemos perceber que, a nível nacional, temos vindo a assistir a uma constante integração das pessoas com ditas necessidades educativas sociais na escola. E digo integração porquê? Porque existe aqui uma série de complexidades ou de formas de exclusão invisibilizadas que não se vêem, não são tão facilmente palpáveis, mas que estão lá. E que esta realidade não se traduz naquilo que seria uma educação inclusiva de qualidade. Existem três principais fatores que foram apontados nos grupos focais para que tal aconteça. O primeiro é bastante importante, é uma falta de recursos na escola pública, uma falta de técnicos especializados e uma falta de produtos técnicos de apoio. Ou seja, o aumento, o constante aumento, desde 2010 a 2017 de alunos no ensino superior, não é acompanhado por um aumento destes recursos. Por outro lado, também muito apontada, crianças e jovens com as ditas necessidades educativas especiais ou com deficiência, que de certo modo ainda é o conceito utilizado, são encaminhadas para percursos formativos de baixa qualidade ou segregação. Muitas vezes os centros de atividades ocupacionais emergem como a única resposta social após o término da escolaridade obrigatória. E uma terceira dimensão, que de certo modo se sintetiza às duas anteriores, é que apesar das roupagens e uma discursividade cada vez maior de uma educação inclusiva, temos na verdade uma manutenção do foco do problema no indivíduo. Ou seja, a escola não olha para si, apesar de se falar em medidas de aplicação universal, continuamos com o foco no indivíduo, um paradigma biomédico ou biopsicológico do problema no indivíduo. Agora voltando aqui às questões laborais do inquérito, no próximo slide. Temos então um predomínio, podemos verificar, lá está contrastando com o nível de qualificação, que há um predomínio de barreiras e processos de discriminação. A falta de meios de transporte e a sensibilidade no local de trabalho tem uma expressão muito significativa, de 52%, ou seja, prevalecem então aqui as questões sociais e não individuais para as pessoas não conseguirem aceder a um trabalho e esta dimensão foi aprofundada nos grupos focais. Portanto, podemos perceber que em Portugal, apesar do direito ao trabalho estar consagrado na lei através de uma série de medidas, que era a proibição de discriminação, adaptações razoáveis ou medidas gerais específicas, existem múltiplas barreiras e processos de discriminação no acesso ao trabalho e já no contexto do trabalho. Existe uma ineficácia das medidas de apoio, que muitas vezes são apelidotadas por estes ativistas e por estas ONGs como sendo temporárias e ou paliativas, ou seja, as pessoas não conseguem mesmo aceder a um contrato de trabalho. E quando surgem estas medidas, elas não são vistas como um direito que estas pessoas têm, mas sim como uma medida de caráter excepcional. Muitas vezes ativada também para obter benefícios fiscais das próprias entidades empregadoras, que é também uma progressão. Em síntese, mantém-se aqui uma lógica de capital humano, paradigma de capital humano, de custo-benefício destas, e uma ênfase da adaptação da pessoa ao trabalho e não de qualquer transformação no trabalho para a inclusão da pessoa. Passando agora à dimensão socioeconómica, ou do rendimento destas pessoas, vemos que na nossa amostra do inquérito online, a principal fonte de rendimentos é o trabalho, portanto 40% das pessoas não recebe qualquer apoio, no entanto as reformas e as pensões também têm aqui um peso significativo e destaca-se a pensão por invalidez com 23%. Apesar do nível de qualificações, mais uma vez podemos contrastar, existe uma persistência de salários baixos, ou seja, 40% dos agregados familiares têm um rendimento baixo até aos mil euros mensais. E nesta dimensão não podemos deixar de referir, ou não podemos deixar de esquecer, o custo de vida adicional destes agregados familiares com pessoas com deficiência em despesas de saúde e equipamentos que são pouco atenuadas pela compartilhação. No fundo, temos até ao momento barreiras no mercado de trabalho que se somam a uma falta de apoio, um apoio fraco do Estado, com o PSI por exemplo e o apoio à terceira pessoa muitas vezes a não chegar a um quinto do salário mínimo nacional. Temos a ideia que existe um fraco apoio, existem barreiras no acesso ao mercado de trabalho que criam situações de profunda dependência familiar e precariedade como é visível. A dependência económica, que esta dependência económica depois também nos ajuda a perceber um bocadinho e a responder aqui a duas perguntas muito importantes que se fizeram a estas pessoas, que é com quem é que elas vivem e quem é que as apoia nas atividades da vida diária. E de facto, a maioria das pessoas que responderam a este questionário disseram que viviam com a família de origem, ou seja, com os seus pais, com as suas mães, com as suas avós, e que também eram estas pessoas, ou seja, as pessoas que estavam mais próximas, os teus familiares diretos, quem lhes prestava apoio nas tarefas da vida doméstica. Pensamos naquilo que foi dito até ao momento de que, e nas condições da habitação em Portugal, percebemos que de facto, existem aqui falta de acessibilidade à habitação. A habitação, por um lado, não tem condições de acessibilidade física, que permitam que muitas pessoas possam viver sozinhas. Por outro lado, também é bastante cara e os rendimentos destas pessoas são baixos, como percebemos, para além disso, têm custos acrescidos com outras áreas para fazer face às suas necessidades e não conseguem tomar esta… não conseguem ir viver sozinhas e autonomamente. Por outro lado, como também já aqui se percebeu na discussão que surgiu no âmbito da primeira apresentação do Adolf e dos comentários que fizeram, a assistência pessoal é ainda em Portugal uma coisa que chega a poucas pessoas e, portanto, as pessoas continuam muito dependentes do apoio da família com impactos muito… isto tem impactos para todas as pessoas envolvidas e tudo isto ajuda a que não consigam viver uma vida na comunidade como seria expectável. Mas se o inquérito nos permitiu caracterizar isto, os certos dos grupos focais trazem ou trouxeram-nos outra realidade, que é todas as outras pessoas que são, de alguma forma, obrigadas a procurar uma resposta residencial que não é de toda uma forma mais adequada para si e para as suas necessidades e para aquilo que são os seus planos de vida. E, portanto, muitas pessoas jovens encontram-se a viver em estruturas residenciais que são desenhadas e vocacionadas para uma população mais idosa e isso constitui-se uma… algo muito violento para elas porque elas tomam essa decisão muitas vezes não porque querem, mas é porque não têm uma alternativa à outra situação. Para além disso, quis-se também perceber um bocadinho como é que são feitos os acessos aos equipamentos e aos serviços em Portugal. E, mais uma vez, são as questões sociais e não as individuais que emergem aqui como as principais dificuldades. As pessoas têm uma grande dificuldade em aceder aos serviços e aos equipamentos que existem, possibilidade física, porque não têm transporte para ir, porque quando chegam é muito difícil tratarem de qualquer situação já no local ou porque têm um grande custo para chegar até esses locais ou não têm quem as acompanha. E todas estas dificuldades tornam as pessoas mais dependentes, dependentes, dependentes de acompanhamento de outras pessoas para chegarem a outros locais e poderem autonomamente tratar de qualquer questão. Se as questões da falta de transportes e dos acessos foram muito, foram muito, foram muito evidenciadas nos grupos focais. O facto é que se pensarmos, por exemplo, na falta de acessibilidade de comunicação e pensarmos naquilo que é o atendimento dos serviços públicos em Portugal, não é de estranhar que a comunidade surda, por exemplo, tenha enormes, enormes, dificuldades em poder aceder a um serviço autonomamente. Se não levarem o intérprete, não é possível tratarem da maioria das questões. Isto mostra aqui as inúmeras e diferentes tipos de inacessibilidades que existem. Mas se é verdade que as pessoas não vão porque é muito difícil ir, também o é porque muitas das vezes não vão porque esses equipamentos e esses serviços não existem nos sítios onde elas vivem. E é muito curioso, ou seja, os dados são muito interessantes porque mostramos que no nosso país as pessoas continuam a reivindicar por direitos básicos de cidadania, como acesso ao centro de saúde ao hospital, a cuidados também eles de saúde que já deviam estar garantidos. E mais do que isso, as pessoas muitas das vezes por questões de assimetria regionais, porque é isto, os focos tornaram muito, as vozes das pessoas se tornam muito claras aqui esta assimetria regional, esta desigualdade. as pessoas que vivem longe dos centros urbanos, é muito difícil para elas poderem aceder. Uma pessoa que viva, por exemplo, isto era um caso de pessoas que viviam em Bragança e que precisavam de uma terapia que só existia no Porto, tinham que percorrer quilómetros e horas duas vezes por semana para conseguirem aceder a esse tipo de cuidados de saúde que eram necessários. E, portanto, ainda estamos aqui a um nível de reivindicações muito básicas e que mostram depois também uma assimetria muito clara que existe no nosso país. Há uma dimensão que normalmente é um bocadinho esquecida quando se fala das condições e dos condescensos com a incapacidade que é o direito à socialização, às questões da socialização, o direito ao lezer. E foi, é muito curioso que, embora as respostas mostrem que as pessoas estão satisfeitas ou muito satisfeitas com estas, com a sua socialização, o facto é que quando elas pensam na sua vida comparando-a, comparativamente com outras pessoas da mesma idade, mas que não têm qualquer tipo de deficiência ou incapacidade, elas acham que essas pessoas realizam mais coisas, fazem mais coisas do que elas. E porquê? Porque é que muitas vezes as vezes as pessoas não vão ou praticam poucas atividades fora de casa. Mais uma vez as questões da falta de acompanhamento, da falta de transporte, cria aqui e que cria dependências e para além disso gera frustrações, porque este é um excerto, mais uma vez, que torna isso muito claro, que é o caso de um jovem de Faro, que tem um grupo de amigos onde está integrado e até recebe várias solicitações para participar, mas depois começa a pensar na quantidade de barreiras que terá que ultrapassar se for sair com os amigos e, como ele diz, começa a ponderar, vê que é muito difícil e acaba por não ir. O ambiente é tão hostil que acaba por fazer com que as pessoas não vão e não participem. Entrando aqui já um bocadinho na fase final da nossa discussão, quisemos também perceber como é que eram vistas as questões da discriminação por estas pessoas e a grande maioria das pessoas que responderam a este questionário já se sentiram discriminadas e que essa discriminação foi resultado da sua deficiência ou incapacidade e que para além disso o que é muito relevante é que elas dizem sentir isso de uma forma regular, ou seja, todos os dias ou várias vezes por semana existem, são sujeitas a este tipo, a discriminações de tipo válido. E aqui tentou-se também perceber se as pessoas têm consciência desta discriminação mas se de alguma forma tentaram acionar algum mecanismo relativamente a esta situação e apenas 21% destas pessoas é que apresentou queixa depois de uma situação de discriminação. E quando tentamos aqui perceber porque é que isto aconteceu, isto mostra-nos que as pessoas têm um grande uma grande descrença face aos mecanismos que existem para que se possam defender, ou seja, as pessoas têm uma descrença nos mecanismos legais e de luta contra a discriminação e a realidade concreta mostra que elas têm razão para esta descrença porque dentro daquelas pessoas que apresentaram queixa, quando tentamos perceber qual o resultado desse processo, o que é que seguiu à queixa os dados mostram de uma forma muito clara que ou os processos foram arquivados e portanto não aconteceu nada, ficou tudo na mesma, ou então o processo ainda decorre ou elas não sabem sequer o que aconteceu, portanto a justiça é lenta e quando há algum resultado ele não é o expectável porque os casos acabam arquivados e as pessoas ficam sem o sentimento de justiça cumprida face àquilo que foi a sua reivindicação. E por isso não é de estranhar que, e passando a palavra aqui ao Adriano para entrar já na parte da conclusão, que as pessoas ainda sintam isto face à convenção. Um pouco na linha do que tem sido debatido esta manhã, escolhemos este certo que de certo modo faz uma súmula das conclusões deste primeiro eixo do projeto de caracterização geral. Em Portugal ainda estamos muito longe de um cumprimento efetivo dos direitos que estão previstos na Convenção das Pessoas com Deficiência. E tal é assim que as pessoas continuam realmente aliadas como um todo da sociedade, da comunidade. Há portanto em Portugal ainda uma falta de direitos básicos de cidadania, que são de certo modo pilares para um respeito da autodeterminação e para a vida independente. Por outro lado, a vida independente ou num aspecto muito específico da vida independente, a assistência pessoal pode também ser, ou pode ser também percepcionada como uma alavanca para alguns destes direitos. Por exemplo, no caso das entrevistas e dos grupos focais, muitas vezes surgiu a questão que a assistência pessoal pode alavancar, por exemplo, o acesso ao mundo do trabalho. Portanto, há aqui uma mútua, uma relação com a cidadania e a vida independente e a autodeterminação que se implicam mutuamente ou se podem excluir mutuamente. Portanto, em Portugal ainda há um caminho muito longo para fazer nestas duas dimensões, pelo menos é isso que esta investigação nos deixa claro. Mas já haveria muita mais informação para dizer, quisemos ser bastante rápidos. Obrigado. Obrigada Joana e obrigada Adriano. Eu aproveito para apresentar o Adriano e peço-lhe desculpa, mas no início eu não entendi que ele ia falar junto com a Joana e portanto passo agora a apresentar. Adriano Moura é licenciado em ciências da educação e mestre na educação de adultos pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. integrou a equipa de investigação do SES-SAFE no projeto internacional Programa Quadro Interuniversitário para Política de Equidade e Coesão Social no Ensino Superior, que decorreu entre 2010 e 2013, é também membro do Observatório de Políticas Educacionais e Desenvolvimento Profissional do Centro de Estudos Sociais, é doutorando no Programa de Doutoramento em Direitos Humanos em Sociedades Contemporâneas, desenvolvendo o projeto de doutoramento intitulado Gramáticas de Dignidade Humana, Caminhos para as Transformações Pedagógicas e a Justiça Social. Portanto, muito agradecida aos dois e devo dizer que adorei a vossa exposição, se me permitem, antes de passar a palavra à Paula Campos Pinto. Portanto, Paula Campos Pinto, doutorada em Sociologia pela Universidade de York, Toronto, Canadá, é atualmente do Centro do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, investigadora e vice-coordenadora no Centro Interdisciplinar de Estudos do Género e colaboradora do Centro de Administração e Políticas Públicas da mesma Universidade. Desde 2013, coordena também o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, sediado no ISCSP, que constitui uma plataforma de articulação de investigadores, organizações de deficiência e decisores políticos em torno da monitorização e implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Seja bem-vinda e tenha a palavra, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria também cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir a este colóquio. Estive desde o início, foi muito interessante esta manhã. E como a Joana e o Adriano referiram, os dados que eu vou apresentar são os dados do inquérito que foi realizado com um grupo específico de pessoas, na medida em que, na primeira leva, digamos assim, deste inquérito às condições de vida das pessoas realizada pelo projeto SID, se verificou uma sub-representação de pessoas com incapacidade, entendeu a equipa que seria importante irmos ouvir também as experiências dessas pessoas. E, portanto, foi feita uma adaptação do questionário, ele segue em espelho um pouco aquelas dimensões que já foram aqui avançadas na apresentação anterior, mas as perguntas foram ligeiramente modificadas para serem mais simplificadas e mais acessíveis, e fomos diretamente à procura destas pessoas em instituições onde elas estavam a frequentar programas de centros de atividades ocupacionais ou de programas de formação profissional. Portanto, estamos a falar de um universo que é ligeiramente mais reduzido do que o universo da exposição anterior, em que iríamos aqui 127 pessoas. Há uma ligeiríssima predominância de mulheres e raparigas nesta amostra, uma predominância também, tal como já se tinha verificado na apresentação anterior, da região de Lisboa e Valdo Tejo, e uma distribuição etária que sensivelmente se divide ali pelos 35 anos, portanto temos mais ou menos 50% das pessoas abaixo dos 35 anos e 50% acima dos 35 anos. Em termos de incapacidades, portanto o que nós verificamos aqui é que, e aqui nesta pergunta as pessoas podiam responder e identificar mais do que um tipo de dificuldade, a situação, aquelas que surgem com maior permanência são as dificuldades da mobilidade, embora as outras também estejam com alguma expressão. A maioria destas pessoas eram solteiras, viviam com outras pessoas, em 95% dos casos, sendo que a grande maioria vivia com a mãe, portanto 65%. Quase um quinto destas pessoas viviam, portanto de 20%, viviam em lares residenciais ou residências autónomas. Em termos de habilitações literárias, nós encontramos aqui uma situação em que cerca de 40% terão completado o terceiro ciclo ou mais e apenas, mas apenas, peço desculpa, 34% estão em formação profissional. 76% que não estão em formação profissional encontravam-se então a frequentar um centro de atividades ocupacionais e apenas um sexto trabalhava por conta de outrem, sendo que 37% já tinha trabalhado e tinha recebido por esse trabalho. Portanto, aqui temos uma ligeira diferença realmente relativamente à amostra do estudo anterior, no sentido em que a maioria das pessoas não está de facto na atividade profissional e está a frequentar um local. A principal fonte de rendimento, portanto é também diferente, aqui temos uma esmagadora maioria, quase 50%, cuja principal fonte de rendimento são os subsídios da Segurança Social. 49% das pessoas que foram inquiridas referem ter um rendimento pessoal inferior a 422 euros e cerca de um quarto têm um rendimento familiar que refere ser inferior a 600 euros. Portanto, estamos perante um grupo que apresenta vulnerabilidades económicas muito significativas. Relativamente às necessidades de apoio na realização de atividades da vida diária, estas necessidades são mais evidenciadas no que diz respeito à informação e gestão doméstica, por exemplo, gerir contas, gerir dinheiro, todos esses aspectos e também o que se prende com as tais limitações e incapacidades do ponto de vista da mobilidade em termos de alimentação, deslocação e transporte. Em 57% dos casos, quando perguntados quem é que apoia estas pessoas, é referidas em cerca de 23% dos casos. No que se refere já a uma outra dimensão, a relação com a comunidade, verificamos que estas pessoas, na maior parte dos casos, convivem no cálculo, na instituição. Portanto, a sua rede social e as suas interações sociais decorrem no cálculo para 71% das pessoas ou em casa. Portanto, verificamos aqui um confinamento, uma situação de confinamento que era anterior à situação de convite, mas que já caracterizava a vida destas pessoas. Olhando agora estes dados, à luz daquilo que nós conhecemos que é a realidade atual das pessoas, a utilização das redes sociais, aqui temos uma minoria, apenas 14% das pessoas dizem utilizar redes sociais, o que aponta para um outro tipo de exclusão, influxo de exclusão, que nas sociedades atuais é uma problemática que é cada vez mais importante. E tal como referido na amostra anterior, também aqui um número muito importante de pessoas, 45% das nossas e dos nossos inquiridos, considera que realiza atividades fora de casa menos vezes do que a maioria das pessoas da sua idade. e isso deve-se a fatores como não ter como deslocar-se, não ter com quem ir, com maior expressão, não receber convites para essa deslocação, não ter dinheiro, e aqui os problemas económicos a refletirem isso de uma forma muito clara, não é? Quase um terço das pessoas dizem não convivo, não vou, não faço tantas atividades fora de casa porque não tenho dinheiro para isso, e depois também outras questões como a família não gostar que participe, o que remeterá para situações de superprotecção que poderão ter também os seus impactos. E as questões da acessibilidade, naturalmente também, com alguma importância. quando lhes perguntamos sobre o seu estado de espírito, face a esta situação de relacionamentos sociais, portanto, a sua apreciação que faz em relação à sua atividade social, portanto, na última semana, quantas vezes se sentiu sozinho ou sozinho ou deprimido ou deprimida, verificamos que 28% das pessoas dizem sentir-se muitas vezes ou quase sempre deprimidos, e 20% sentiu-se muitas vezes ou quase sempre só. Portanto, aqui alguns indicadores preocupantes em termos do bem-estar psicológico também das pessoas. Uma outra dimensão que foi explorada neste inquérito foi a questão dos recursos e a gestão dos recursos financeiros. Portanto, perguntámos se as pessoas costumavam ficar com dinheiro para si. Um terço diz claramente que não, 66% referem que sim, costumam ficar com algum dinheiro para si. Mas quando lhes perguntamos quanto dinheiro, com quanto dinheiro ficam, percebemos que aquilo que é retido, mesmo considerando que as pessoas só têm acesso à tal prestação social, que é relativamente baixa, mas percebemos que 50% retém para si 20€ ou menos. também a maioria, mais de metade, refere que é a mãe normalmente que gera o dinheiro em casa e o pai também para 25% dos casos. E quando perguntamos porquê que não fica com dinheiro para si, as respostas que obtemos, e trago-vos aqui apenas uma amostra de algumas dessas respostas, são também muito significativas em termos do que é não ter uma vida independente. porque a mãe tira, porque não sei o porquê, para ajudar o meu pai a pagar as coisas, porque eu dou o dinheiro à minha mãe para ela tratar da casa, porque às vezes perco o dinheiro, porque 300€ por mês é pouco, ainda estou à espera de ficar com o dinheiro para mim. São apenas algumas, não trouxemos aqui todas. Por último, as duas últimas dimensões exploradas neste inquérito tinham a ver com as questões de discriminação e violência. Quando perguntamos se já se tinham sentido discriminados ou discriminadas, 44% responderam que sim e 73% destas pessoas referiram que acham que tal se deve à sua deficiência. Esta discriminação acontece sobretudo por parte de pessoas desconhecidas, isto para 40% dos casos, um pouco mais, mas também ocorre na família, pelo menos isso foi referido em 35% dos casos. Também quisemos saber o que é que faziam perante essas situações de discriminação, se apresentavam queixa ou alguém por elas apresentava queixa. Isso aconteceu numa faixa residual de pessoas, cerca de 15% das pessoas já tinham apresentado queixa. A esmagadora maioria, 83%, nunca tinha apresentado queixa e os motivos eram vários, mas os mais importantes eram porque está sempre a acontecer. 36% das pessoas referem que não apresentam queixa porque a discriminação é recorrente, é constante, é sistemática. E 20% pelo tal descrédito, que a Joana há bocadinho também falava, de acharem que nada aconteceria ou mudaria se fizessem essa queixa. E, efetivamente, também quando perguntamos àqueles e àquelas que apresentaram queixa o que é que aconteceu, 43% confirmam essa tal desconfiança do sistema, ou seja, não aconteceu nada, o processo foi arquivado. Portanto, efetivamente, há razões óbvias para que esse descrédito aconteça. Ou então o processo ainda decorre a tal lentidão da justiça, que também é desencorajante da tomada de posição nestas questões. Relativamente à violência, quase um terço se referem, e estes números também devem preocupar-nos, que já foi alvo de violência, 44% considera que isso foi por causa da sua deficiência. Em 47% dos casos a violência ocorreu em casa, portanto, do tal um terço que já foi alvo de violência, cerca de metade foi alvo de violência em casa. Para 22% dessas pessoas ocorreu na rua e para 14% na escola ou no centro de formação. Portanto, mesmo nas instâncias onde achamos que as pessoas poderão estar protegidas, é onde muitas vezes elas encontram os abusos e a violência. Mais uma vez, o número daqueles que apresentam queixa é um número baixo, situando-se aqui relativamente às questões da violência em apenas 16%. Comparámos para este e para outros indicadores a situação de rapazes e raparigas, homens e mulheres, em termos de idade, para tentar perceber se haveria diferenças relacionais em alguns destes fatores. Nós não encontramos essas diferenças de forma significativa do ponto de vista estatístico, isto para quem está mais familiarizado com estas questões, significa que quando encontramos esta diferença estatística numa amostra pequena e ela é significativa do ponto de vista estatístico, quer dizer que poderemos ter aqui uma possibilidade de extrapolar este resultado para o universo. Nós só encontramos essa diferença estatística representativa neste caso da violência, portanto, em que de facto as raparigas e as mulheres com deficiência apresentam uma taxa de exposição à violência, que é quase o dobro, não chega, mas é quase o dobro daquela que é encontrada para o sexo masculino. Mais uma vez quisemos perceber em que é que se traduzia estas formas de violência que tinham sido exercidas. O que percebemos foi que bater, insultar e ameaçar são as formas de violência mais comuns em casa e no sítio onde vivem, ou seja, na comunidade, na rua, humilhar e fazer sentir mal, insultar e gozar, são as formas de violência mais comuns que estas pessoas encontram. Portanto, em síntese, para trazer aqui um retrato mais sintético de todos estes dados, o que nós percebemos é que este grupo, que apresenta necessidades de apoio mais severas pelas suas incapacidades também mais graves do ponto de vista cognitivo, em si as sistemáticas violações de direitos humanos e é particularmente vulnerável à discriminação e à violência. O isolamento e invisibilidade em que estas pessoas vivem confinados e confinadas à família ou à instituição, agrava naturalmente a sua dependência e vulnerabilidade, e que há aqui um fator também, que é a pobreza, a insegurança económica em que vivem, que vem acentuar também as condições de desigualdade e exclusão. E, portanto, o objetivo de uma vida independente e uma vida com direito parece estar ainda mais remota para estas pessoas do que para outras pessoas com consciência em geral. E era isto que vos queria trazer, eu não sei se na vossa, queria só dizer, não sei se no vosso ecrã também aparece, aparecem-me aqui uns riscos estranhíssimos na tela, que eu não sei de onde é que vieram, não estavam na minha apresentação inicial, mas são destas coisas que acontecem nestas plataformas virtuais. Peço desculpa, em todo caso, pela dificuldade também de leitura dos gráficos que isso possa ter causado. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí